Gente, ferrou! Eu tava aqui no meu closet me arrumando pra sair E a porta Impe... Uma salva de palmas pra mim Obrigada, gente! A pessoa mais estúpida do mundo Gente, a porta não abre Já tentei, de todas as formas Essa porta, ela tem um problema Que ou ela abre e, tipo, não fecha Ou ela tranca E aí hoje eu consegui fechar ela Ela é igual a porta do meu quarto É porque eu nunca mostrei pra vocês Mas a porta do meu quarto ela não fecha Ela só fecha trancando E a porta do meu closet é igual Hoje ela fechou Pensei, nossa, deve ter consertado Fechou pra nunca mais abrir, pelo jeito E minha mãe não está em casa Não tem ninguém em casa Não sei se eu li com os bombeiros Se eu peço socorro O que é que é no meu closet, gente? No meu closet tem essa janela Help! Help! Estão com medo de ficar gritando E os vizinhos, sei lá, ligarem pra polícia Então, pessoal, aqui tem, tipo, um espaço Será que eu consigo pular aqui? E andar por aqui e sair lá na frente? Mas é perigoso, né? Pela minha sorte, aqui no closet tem ar-condicionado Porque senão eu ia morrer de calor aqui Porque aqui no Rio está com calor absurdo E agora eu estou presa no meu closet E eu vou tentar ligar pra minha mãe Pra ver se ela vai me salvar Porque ela saiu de casa sem, tipo, uns 20 minutos assim E tem como ela está perto ainda E graças a Deus eu me tranquei com meu celular Porque se eu fosse ficar esse tempo todo aqui sem celular Eu ia... Suf... Ô, mãe Oi Onde você está? Estou vendo o médico, Juliana Mãe, a porta do closet emperrou comigo dentro Mano, mas eu estou longe, cara Eu estou no médico Eu nunca preciso que eu te falei Mas o que eu vou fazer agora? Não tem ninguém? Não, mãe Você está em casa, ninguém? Ninguém, só eu preso no closet Meu Deus E agora? O que você tentou portar a porta? Já portou? Mãe, eu já fiz tudo Meu Deus Você acha? Você acha que eu ligo pros bombeiros? Bombeiros, Juliana? É, mãe, eu estou presa Tá, eu vou ligar Tá, eu vou ligar pra ela Tchau Não acredito nisso Minha irmã não vai me atender não? Legal Bom saber Ah, eu vou ligar pro meu cunhado, gente Minha irmã não me atende Estou ligando pro Luiz agora Oi, mana Oi, Rafa Oi Por que você não me atendeu Quando eu liguei pro seu celular? Eu atendi Você desnegrou Eu estou presa no closet do quarto Como assim, mana? A porta emperrou comigo dentro Meu Deus, para de rir Quem está rindo? É o Fernando, né? Imaginei que fosse ele Eu estou presa onde? No closet Eu não tenho como sair daqui agora Por que não? Eu estou gravando aqui Eu já estou me chamando pra fazer take Mas, Rafa, eu estou presa no closet Eu preciso me arrumar pra... Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Tá no médico Meu Deus, caraca Que droga Vai colocar? Meu Deus E agora? Não sei Ué, tenta sair Chama a Júlia, sei lá A Júlia fez no plastinho Não pode sair de casa Meu Deus Porque ela... Lembra que ela quebrou o nariz Aqui em casa comigo? E aí ela fez a cirurgia? É Caraca Mano, eu não sei O Bill não está aí, não? Rafa, eu estou sozinha Eu vou ver se o Bill vai aí Então, eu vou ligar pra ele Tá bom, obrigada Tchau Nada, tchau Gente, Bill, pra quem não sabe É o moço que cuida de tudo aqui em casa É o Bill Mas antes do Bill chegar Eu vou ver tutoriais no YouTube Porque graças a Deus O meu tablet estava aqui comigo também Como arrombar uma porta Como arrombar uma porta Três formas de arrombar uma porta Com um chute Analisando a porta Descubra pra qual lado ela vai Se a porta vir pra dentro do prédio Você está com sorte Será possível arrombá-la com um chute Ela abre pra dentro daqui, né? Ela abre pra cá Examine a porta Se os materiais de novo Examine a porta Tá, a minha... É de madeira com núcleo sólido Então, uma força média Descubra qual a parte mais fraca da porta Toda a porta tem um ponto fraco Dependendo de como é feita Examine a porta pra descobrir Qual a parte dela é feita Dos materiais mais fracos Gente, mas que saco Eu tenho que ficar analisando a porta Isso aqui não parece ser tão... Acho que é ferro Isso aqui eu acho que é a parte mais barata da porta É a maçaneta, não? Olha só Isso aqui tá agora surtando, ó Tá vendo? Arrombando a porta Foque na área embaixo da maçaneta É aqui que você desfilar o golpe Pra aplicar a força máxima Respire fundo Uma ou duas vezes Prepare-se pra atacar Posicione Fique de lado Com a perna dominante Próxima à porta Alguns metros de distância Erga sua perna e chute Tente um coice Gente, não abriu Vou tentar dar uma coice Falaram que era pra dar uma coice também Toma Ai, eu tenho coice na parede Legal, gente Nada resolve E se eu dou um... Já sei Acabei com a minha porta Não abriu Nossa, gente Como é que as pessoas conseguem arrumar a porta? Mas é muito difícil arrumar uma porta Gente, eu já não sei o que mais eu faço Eu tô ficando cansada já Não tem ninguém aqui pra me fazer companhia Tô trancada dentro do closet Gente, sério Isso é muito humilhante Nunca imaginei que as coisas ficam desacubindo Também nunca tinha reparado Que tinham três pontos de luz no meu teto A gente repara pouco as coisas, né? A gente só percebe realmente Que eu tô numa situação muito ruim Gente De ficar o tempo aqui no closet Eu descobri que eu tenho um talento do canto Que é que faz um eco legal, ó Me pinto pra disfarçar Vou cantar outra You put me on You put me on, believer Gente Eu tô descobrindo talento Tininha Tiffany Gente Será que ela consegue me salvar? Tiffany Tininha e like Tiffany and like Where are you? Gente Tiffany Não obtive resposta Gente Tá até ficando um pouco frio aqui dentro Mas o corpo Eu dou a flor lá fora E eu não consigo desligar Nem diminuir Tá até me dando um pouco de fome Eu não sei o que eu faço Queria tanto ser livre Eu ia sair Eu vim pra me arrumar Pra quê, meu Deus? Às vezes é um sinal Não era pra ser Gente, eu não aguento mais A hora não passa Não tem nada pra fazer aqui dentro Sério Tá impossível Eu vou tentar me distrair Com o que eu tenho aqui no closet Já fiz até uma maquiagem E olha só Aqui temos Minhas blusas de time Temos mochilas Temos um cobertor Ai Temos eu quebrando meu armário Mas temos um cobertor Que eu tinha esquecido da existência Eu posso pegar esse cobertor E eu posso pegar uma calça Pra fazer de travesseiro E aí eu vou ficar bem confortável no chão Aqui Aí eu vou pegar um cobertor Eu tenho comida no meu armário Porque uma vez eu transformei isso aqui no quarto doce E ficou muita comida Cadê minhas comidas? Ha 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 E eu tenho um iPad Eu vou me deitar Gente aqui até que não tá tão ruim assim Sabe Só que Eu tô com vontade de fazer xixi Não tem nenhuma água aqui dentro Eu tô com sede também Eu acho que vou tentar dormir Pra passar o tempo Gente Tentei dormir Mas foi muito difícil Porque esse chão é muito Duro E aí eu lembrei gente Que eu estou com duas bolsas da minha irmã Que eu não sabe Eu estou com essa branca Que é uma micro bolsa Que é linda Ela ama Eu tô com essa também Eu espero que ela não descubra Eu tô lembrando de coisas que eu tenho Que eu nem lembrava Gente eu tenho essa bolsa aqui Eu não uso essa bolsa Há anos Só tá aqui parada Tem essa também Que eu não uso mais Gente eu tô lembrando Olha só Um pôster da Rafa Luiz Em a descoberta do verdadeiro face Olá você acaba de receber isso aqui de viagem Vocês também estão dando um ótimo trabalho Lembrem Temos a melhor equipe do mundo Que vem a missão Ótimo show a todos Que foi quando eu fui pra São Paulo Ver o show deles Tem muitas coisas aqui Tem minha coleção de bonés Vocês querem ver minha coleção de bonés Gente Vou mostrar pra vocês Tem boné do DJ Braga Porque ele fazia show Muitas festas de 15 Toda festa eu pegava um boné dele Então deve ter um Tem quatro bonés aqui dele Tem esse que é do Monsta S.A. Que eu amo Tem esse que eu amo também Tem esse que eu roubei da minha mãe E tem outros dois aqui Que eu não sei se eu vou conseguir pegar Tô com preguiça E numa caixa toda personalizada Que tem minha cara tá Olha que fofo Olha o like Que fofo Tem umas coisas aleatórias Que isso Top Tem um monte de coisa aqui Que eu nem me lembrava da existência Gente vocês querem ver a coleção de Lego? Gente aqui tem minha coleção de Lego Aqui tem o Lego Harry Potter Que eu amo esse Lego Aí atrás do Lego Harry Potter Tem o negócio das princesas Aí atrás do negócio das princesas Tem um Lego que é Um trailerzinho ali ó Tá vendo? Que é tipo uma van Aí tá Também tem aqui Outro negócio do Lego das princesas Tem o Lego do Pet Shop Que eu amo esse Lego Eu acho uma graça Acho muito fofo Tem aqui o Lego do Parque de Diversões Do Toy Story Tem o brinquedo que roda Tem o negócio aqui atrás Tem o sorvete Oi Help me Help me Help Tá martelando Maria Maria Gente Mary Mary Maria Você tá aqui em casa? Tem a porta Mentira Tenta abrir a porta do closet pra mim por favor Tô Tem duas horas já que eu tô aqui Obrigada Gente a Maria chegou Ela veio me salvar Meu Deus É meu anjo da guarda Ai meu Deus Meu Deus Finalmente Eu sabia que essa hora ia chegar Querem ver mais do meu Lego Enquanto a Maria não chega? Eu vou mostrar Aqui temos o negócio da Merida Aí aqui embaixo tem o castelo da Cinderela Tem o Lego que minha irmã trouxe de Londres Tem a escola de artes E tem a Vila César É isso gente Meu Deus Mary Maria Venha me salvar Por favor Maria Venha me salvar Mary Mary Oi Vem Mary Quem tem que trabalhar Quem tem que trabalhar daqui? Que? Quem tem seu? A porta emperrou comigo Vê se você consegue te trancar Vem aí Gente tem que jogar difícil Mary Por favor Tenta Peraí Sai de perto Tá Sai de perto Sai de perto Olha Meu Deus Menina Ju O que aconteceu Ela me salvou Eu tava presa aqui Tem duas horas Quase três Que isso E eu tava na rua Falei assim Gente eu vou beber uma água Lá na rua Que tá muito calor Meu Deus Mary Você me salvou E pior que não tem ninguém aí Oh meu Deus Ela me salvou Você não me ligou Ju Esqueci A gente tá me ligando Eu achei que você não ia vir pra casa Mas eu tava devendo Meu Deus Eu falei gente eu vou lá na menina Mas eu sei que não tem ninguém Mas eu vou lá Tô chocada Eu fui salva Obrigada Mary De nada amor De nada Fui salva Eu estou livre Que bom Fico feliz Nossa Que isso que aconteceu gente Pede pro Bill dar uma olhada nisso aí É Periga essa porta Essa porta nunca fecha Ju Nunca fecha E quando fecha Fecha comigo dentro Fica Meu Deus Vou pedir pro Bill dar uma olhadinha Tem até comentário pra ele dar manutenção nas portas Mas eu vou pedir pra ele ver isso aqui Ai meu Deus Meu quarto Ai Minha filha Ai Jesus Nossa Eu vou fazer xixi pra mim um copo d'água Gente deu tudo certo Deixem like nesse vídeo Se inscrevam no canal Tchau 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 Tchau